Marcaram minha tag, vieram atrás de mim, continuaram me seguindo, tentaram me pegar, mas eu não corri. Deitei dois, e mesmo assim, eles continuaram tentando me pegar, rapaziada. Aqui eu fico com um de vida, os cachorros tentam me pegar, eu corro, slide, e adivinha o que aconteceu, rapaziada. É, minha rapaziada, foi uma das partidas muito loucas, mano, foi uma das partidas doideiras, doideiras, doideiras. Fizeram de tudo, tentaram, mas não conseguiram. Mano, fica nesse vídeo até o final, foi uma das partidas que eu mais já joguei aí, que eu mais já joguei, mano. Que partida loucamente. É aquela partida que tu acha que vai pá, e quando tu vai vir, dá tudo certo. Tu acha que às vezes vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Fica com essa partida, assiste até o final, deixa o like, rapaziada. Não deixa de deixar o likezão, fortalece muito aí. E tamo junto, é nóis. Mano, tô com o soluço aí, desculpa aí, rapaziada. Mas é isso, fica com o vídeo aí, tamo junto. Nossa, que soluço chato. Fui! Fique com o inimigo. 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 Ah, meu Deus, cara, tudo deitado no circo, mano. Confira, só isso aí, só aí matar. Volta, volta, pega a couve e deixa ele vir. Deixa ele vir de um bocão, isso. Excelente, meu garoto. Acorda. Segue lá, Midia Segue lá, Midia Fica por dentro, Midia Vai vir bagulho novo aí, mano Confia na cal, tropa Minha tropa é forte, pô Vamos seguir lá o Instagramzão Dá aquela moralzinha É do Speed, paizão Tem só um vídeo lá postado Tem um vídeo lá top, rapaziada Eu só não posso mostrar aqui por causa da música, mano Se não tirar a monetização Se não ia mostrar, tá ligado? Get out of this smoke Desenquei, tá bom A habilidade tá muito boa, meu Deus do céu Ó, Guiá, tá fora do normal essa habilidade, mano Bom, Nerfai era muito rápido Tá mesmo, né Mano, ela tá muito louca Eu mando aqui pra trás, ó Vou matar o cara que me matou Mata os caras aí, eu mato esse aqui Tá aqui o cara Tá aqui o cara Deixa eu tirar porque eu vou matar o cara Porra, rapaz, falou que ia afastar, porra Ah, mas eu tenho que ficar do meu lado, né, Viá Pior que eu tô sem munição, né, como fazer? 17 munição só Vai ter GTRP hoje? Não, não acho que não, Luiz, hoje não Os caras vão marcar a tag, eu acho Os caras estão vindo já Os caras estão vindo já Os caras estão vindo Corre, eu querendo pegar o drop, mano Quantos minutos aí? Quantos minutos pra te salvar? Minuto e 40 Acho que tem onde eu pegar o drop ali? Acho que dá, hein Dá, relaxa, faz a primeira As caixas estão vindo Os aeroportos ainda semaine Vou pegar o Luz . 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 O terminal de entrada está quase completado. Cuidado, unidades de K9 em volta. Calma, calma que não vai dar morte. A zona de seguro está secarem. O que vai me tirar lá? Não tem nada, não é? Estou morto! Eu estou morto! Não, não morri não, morri não! É meio que daí do maluco! Te rasgou! Confia na outra! Tá mirando a tapa! Vai salvar, tá bom! Estou morto! Estou morto! Olhe! Estou morto! Cuidado! Unite AI incoming! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! roxinha de bocão 9 balas só guia 9 balas da pra matar o cara? meu deus do céu esqueça tudo ai sobra caralho mano você ta shippado que isso mano parabéns ai hein deixa o like lá boda um yt dá aquela moralzinha papai airdropa foi entreguei chicharito que onde é essa minha tropa cheira a frente to sem nada acabou a bala toda a tropa nossa to sem bala o meu cara correu acho que não vou te salvar não que nem marcaram o tag caro o 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 60 likes 200 likes 300 400 500 likes tropa cê tá muito